Em Itaubim, a polícia militar apreendeu uma carga roubada. Os militares desencadearam uma operação com o objetivo de averiguar uma denúncia de receptação de carga roubada na comunidade de Cilindro, área rural de Itaubim. Um homem de 52 anos é investigado na casa dele e ele correu para os fundos que dão acesso a uma região da mata, uma região de mata fechada. Os policiais chegaram na casa desse homem e ele conseguiu fugir. Dentro da casa foram encontrados 147 pacotes de 5 kg de café colonial e outras unidades de 250 gramas, além de várias caixas de chocolate. Essas mercadorias fazem parte de uma carga roubada no último dia 9 deste mês na BR-116. O material foi apreendido e encaminhado para providências na Delegacia de Polícia Civil de Itaubim. Um homem suspeito de receptação ainda é procurado pela polícia militar.